Boa tarde, meus amores, ou bom dia, meus amores, ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir o vídeo. Como é que tá vocês? Tão bem? Porque Nath está cada dia melhor, né? Olha a comida de Nath. Olha, seja todos bem-vindos, você que é novo aqui no canal, você que não é novo no canal, se inscreve, dê seu like, dê sua mensagem, tá? Será bem-vindo ao canal da Nath Ramos Oficial, tá bom? Sou Nath, sou da cidade Gandu, Bahia, sou baiana, né? E é isso aí, tô aqui na luta, tô vencendo na plataforma aí, a comidinha de Nath hoje, gente, fiz aqui a galinha, né? Que vocês já sabem, de loma, xis, quiabo. Fiz aqui um refogado de repolho com salsicha, com linguiça, receita de Nath, da pimenta, tá? Arroz e um pirão. Não quis feijão, não. Não tô essas maré, assim, pra tá comendo, então, vamos comer aqui, ó, refogado de repolho, com arroz, tá? E o pirãozinho aqui, gente, que tá uma delícia. E a galinha. Rapaz, falar em delícia, tá delícia mesmo. Bom dia, boa tarde, minha querida cidade, Gandu. Você que é inscrito aí. De Gandu e região. Seja todos bem-vindos. Ai, gente, seu negócio me mordendo aqui. Eu acho que é formiga. Eu sou assim mesmo. Deve ser formiguinha. E aí, como é que tá vocês? Gostei aí, viu? A maioria do pessoal do meu canal. Tudo aí, ó, vacinadinho. Ó, gente. Eu amo. Hum. É isso aí, gente. E, Natan, da Dudu. Gente, Natan tem cada receita, ó. Eu fazia. Assim. Mas não era igual ele, não. Eu amei. Uma delícia, gente. Faça em sua casa. Que você vai gostar. E depois nos diz, tá? Hum. Hum. Vou dizer a vocês. Não vacila pra essa covid, não, viu? Ei, mas eu tava falando aqui em casa. Tava com a minha irmã, Didi. Esse é Didi. A gente corre, corre, corre da pisteada. A pisteada corre, corre, corre atrás da gente. Eu, em casa, de boa, né? Mal eu sai, gente. Nem pra... Você é zonzo. Eu compro roupa na mão de uma moça em casa. Mas nem eu compro, né? É isso. Agora eu vou começar a sair. Eu vou começar a sair. Esse repolho. Esse repolho. Nossa. Faça em sua casa. Se inscreve, pessoal. Se inscreve aí no canal de Nath. Tá? Dê seu like. Vamos crescer essa família. Tá? Você vai gostar? Vai? Com certeza. Hum. Meu pai, mas minha mãe já recebe alta amanhã. Graças a Deus. Minha sobrinha, Dei, já voltou a trabalhar. Ai, gente. Eu botei um pouquinho de comida. Só pra não ficar sem comer. Mas que a vontade de comer assim. Nada. A boca amarga, gente. Meu paladar tá bom, viu? Tô sentindo o sabor de tudo. Cheiro de tudo. Mas... Aquele mal estar. Aquela fraqueza nas pernas. Fé horrível. Fé horrível. Fé horrível. Quando a gente bateu os três caras. Olha, Natan. Gabriel raspou a panela do repolho. É uma delícia, gente. É uma delícia. Eu tava às vezes só pra fazer Ele mandou fazer com Linguiça, mas mista fina É, a linguiça me ajuda, né? Ela fez com mista fina Mas É bom demais Passa isso pra casa, ó Hoje eu comi tudo Botei só um pouquinho mesmo Porque se eu botar Um bunda e não comer, você fica falando Não tá jogando comida fora, não, gente É porque às vezes sobra mesmo Eu sou Só assim mesmo E uma que é eu que cozinha Você que cozinha Você não tem vontade de comer Não tem Né? Fazer o quê? Eu ainda tô comendo muito assim Porque tem o giló e o quiabo E o machismo Né? Deixa eu pegar os beijos de vocês Tá aqui do ladinho Vamos de beijo Gente Comenta no vídeo de hoje Que amanhã eu mando beijo pra todo mundo Não adianta comentar Nos vídeos anteriores Comente, né? Mas aí pra receber beijo tem que ser no atual Tá? No de hoje Tá beijo pra amanhã Tá bom? Porque Eu Se eu for ficar catando os vídeos Vai ficar difícil Tá bom? E a noite, gente Eu não tô fazendo live Porque eu tô muito fraca Vou conversando, vou conversando, vou conversando Eu tô dormindo cedo Cedo, cedo, cedo E não é porque é de remédio, não Vamos lá de beijo? Vamos ver quem é o primeiro beijo Pra quem vai o primeiro beijo? Hoje, meu povo lindo Do meu Brasil Do meu Estado Do meu tudo, né? Eita Cantinho da Zete Ei, Zete, ó Beijo, meu amor Isso aí, Zete De Salvador, Bahia Muito bem Beijo, meu amor Beijo, minha Salvador, Bahia Minha querida Salvador também, gente Eu amo Salvador Só não ando lá, né? Mas eu gosto Deixa eu ver Isabel Gonçalves Beijo, Isabel Beijo, Isabel Leila Gonçalves Beijo Beijo Itaguaia Beijo Da cidade de Itaguaia Vanessa Carvalho Beijo Eita, meu povo lindo Meu canal Vocês, ó Morem meu coração Niela Maria De Melo Beijo Deixa eu ver se fala de onde que é Não Não fala de onde que é Shirley Oliveira Beijo, meu amor Shirley Te amo Jan Jan Naya Janaya Gomes Beijo, meu amor Games Beijo, Games Deixa eu ver, gente Se meu dente não tá sujo Eu rindo aí Jeane Jeane Paranóis Deixa eu ver se fala de onde que é Não Beijo, Jeane Jussi Silva Beijo Cantinho da Zete Beijo, já falei Enésia Nacife Vida de dona de casa Porto Seguro Um canal aí, gente Muito bom Eva Dias Beijo Baiana de Nuna Beijo Alaide Ferreira Beijo Comendo com a Mari Lima Beijo Outro canal, gente Silva Gomes Beijo Neia Maria de Melo Beijo Já mandei Vanusa Souza Beijo ASMR Do Darko Beijo Rita Souza Beijo, Rita Cristiane Moura Beijo Noemi Fonseca Fonseca Beijo Renata Augusta Barreta Eita, que nome Guerreira Barreto Deve morar no Barreto, né? Beijo Everson Costa Beijo Gente, esse nome é complicado Anuncem Parque Beijo Beijo, meu amor Paula Inayane Beijo Neia Moura Beijo Gustavo Brito Gustavo Beijo Katiane Beijo Beijo Antson Gomes Beijo Gislene Queiroz Beijo Silva Maria Beijo Paula Beijo Beijo Katiane Guedes Beijo Eliane Oliveira Beijo Tchau pra todos Até amanhã Não esquecendo De se inscrever De dar seu like E deixar a mensagem No vídeo de hoje Pra amanhã receber Beijo Meus amores Tchau